No Time Games de volta e como muitos me pediram novidades do PES 2019 do Mobile Caras, eu ainda tenho pra contar pra vocês algumas coisas Porém, nada ainda oficial, mas é o que a gente quer e o que a gente pretende jogar no próximo PES Mobile Eu quero ver se vocês concordam comigo, então vamos pro vídeo e depois eu quero os comentários de vocês Vamos pro vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então, gurizada, como eu falei, a Konami ainda não se pronunciou sobre o PES Mobile 2019 Porém, a gente sabe que vai ter porque a Konami tá ganhando muito dinheiro com isso Com o PES Mobile, tá dando muito certo, muito sucesso, muita gente jogando, muitos downloads e etc Porém, a gente quer algo diferente nesse PES 2019 Mobile Quero ver se vocês concordam comigo e quero que vocês comentem também o que vocês gostariam no PES 2019 Mobile Que pra mim, o que falta pra ficar um jogo excelente, mais completo, é ter mais modos, mano Não só o My Club, porque apesar que o My Club eu acho que também vai mudar pro PES Mobile Vai ser bem parecido com o que é dos consoles, vai ter essa mudança Que vai ser sem o opening ball e sim com as cartas Isso é certo que vai mudar, porque um espelha ao outro Tanto é que os empresários quando saem pra um, saem pro outro também, praticamente sempre Mas o que a gente queria mais é modos offline Como amistoso, pra te escolher o seu time ali O Grêmio, Inter, Chelsea, Barcelona, Liverpool, sei lá, qualquer time assim Jogar amistoso com os times offline E não só isso, a gente poderia ter também Master League aí rumo ao estrelato É claro que é um jogo pro celular É claro que é um jogo gratuito, talvez eles teriam que aumentar o preço E aí, aumentar o preço, não, colocar um preço, né, porque não tem preço hoje Mas eu digo que a gente teria que ter um, a gente poderia ter um jogo mais completo Nem que não precisasse, não tivesse, sei lá, Copas, Ligas, Master Liga, rumo ao estrelato Mas um amistoso pra jogar com seus amigos Ou jogar offline mesmo pra treinar Com um time offline mesmo, tá ligado? Então eu acho que isso aí seria o básico aí Pra termos um PES Mobile mais completo Se eu não me engano em 2012, 2012 tinha, inclusive tinha a Copa Libertadores pra gente jogar offline E era sensacional, manos E se eu não me engano também, se eu não me engano, eu não me engano Porque era gratuito também E a Konami poderia fazer, manos Porque eles iam ganhar muita grana mesmo com os downloads E ainda poderia colocar alguma coisa a mais pra ganhar dinheiro lá dentro Algo do tipo como funciona no MyClub, né Sei lá, energia, talvez, botar energia pro cara Ah, o cara pode jogar tantas partidas com a sua energia E pra ter mais partidas o cara gasta, algo do tipo Poderia ser assim, sem problema, o jogo sendo gratuito De boas, e o cara podendo jogar Copa, Master Liga, Liga E podendo salvar e tudo mais Quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham sobre essa minha ideia E quero a ideia de vocês também Quem sabe a Konami dá uma visualizada aqui Eu passo pra eles, pra quem eu tenho contato Pra ver o que eles podem fazer a respeito Beleza? Então comentem bastante aí, gurizada Deixa bastante like Que isso aí ajuda demais E alavanca aí o vídeo Que pode ter mais visibilidade Pelos caras lá da Konami ainda Beleza? Vai ter mais ainda apoio deles Se tiver bastante like Então vamos tentar bater uns 500 likes No mínimo aí, gurizada Vamos, conto com a ajuda de vocês Quem não conheceu o canal ainda Se inscreve, seja muito bem-vindo Tamo junto, gurizada Obrigado por acompanharem até aqui Vamos que vamos Rumo aos 100k até o final do ano Será? Tamo junto Abraço Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho